O Brasil não jogou mal, o Brasil jogou o mesmo nível que vem jogando desde o começo das Olimpíadas. O que acontece é que pegamos um adversário superior, mais jogado, que se preparou desde o Pan-Americano, que eu venho falando, que na verdade o treinador ideal para essa seleção seria o treinador agora que está no São Paulo. Ney Franco. Ney Franco, que conhece os jogadores, que conhece, que foi campeão do mundo e eles continuaram entendendo que o treinador é o Mano. O Mano é um bom treinador para o Corinthians, para o clube, para a seleção, ele não é treinador. Eu espero que ele nunca mais vista a camisa da seleção porque ele é fraco e a culpa foi dele pela sua derrota. E não adianta dizer lá no Brasil que eu estou falando porque perdeu, eu já venho falando desde lá do Pan.